Que bem, aqui é o Maldo e eu estou aqui com vocês, é rico fazer-se e sejam muito bem-vindos, pequenos vão achar o ricosão mesmo um bocadinho para o murcho, hoje é quinta-feira, hoje eu já iria para o Moshes All Games World, não vou porque estou aduentado, é sempre assim, em cima do evento, pum, ou é herpes que rebenta, felizmente este ano não temos, não vamos ter herpes para aparecer na fotografia com vocês, ou é constipação, estou tentado tomar medicação, hoje optei por ficar em casa, a gravar conteúdo para vocês, para não faltar nada durante o fim de semana, e vou estar no Moshes All Games World, sexta, sábado e domingo, sempre que o meu dia fixo para lá estar, é no sábado, das 14 às 16 com o Deiser e com o Pedratinho, entretanto, tinha-vos dito a todos vocês, que estaria lá com a loja do ricosão, e a loja não vai lá estar, mas é por um bom motivo, sabem porquê? Porque vocês rebentaram com o stock da loja Zé, está a ser reposto o stock, e para ir para o evento, com meio dúzia de peças, não faz sentido, ou iríamos como deve ser, mesmo porque a marca saiu há muito pouco tempo, e ainda não sabemos de que forma é que poderíamos estruturar aquilo, então, optei por não estar no evento com a minha lojinha, com a minha merch, vêm e peças novas, e tenho uma surpresa para vocês, para vos compensar por não estar lá, durante o fim de semana de Moshes, vamos ter dois códigos diferentes, se mandares vir mais de duas peças, vais poder utilizar um código desconto, vai estar aí a aparecer no ecrã, o código é RICMOSHXL, tudo em grande, se fores comprar mais de duas peças, 20% desconto, ok amiguinhos? Se compras duas peças, 20% desconto, o código é RICMOSHXL, se tu comprares apenas uma peça, ou se até comprares 4 ou 5 peças, e não quiseres utilizar o código de 20%, podes utilizar o código dos portes grátis, todas as pessoas que fizerem compras vão ter portes grátis, vais utilizar o código RICXL, ok? O outro é RICMOSHXL, dá 20% desconto, se comprares acima de duas peças, o outro código é com os portes grátis, em vez de estás a pagar, podes correr e levar em casa, não pagas nada, pagas só o valor da peça, que é RICXL, ok? Um abraço para todos, bom amiguinhos, vamos começar de que forma? Food Champions, o fim de semana passado, foi o meu primeiro fim de semana sério de Food Champions, apesar de não ter feito os jogos todos, fiz Ricardo 21 jogos ou 20 jogos, sei que faltaram 10, ficaram a faltar 9 ou 10 jogos, o que é que eu fiz? Fiz prata, já no final do domingo fiz prata 1, para garantir a qualificação do fim de semana seguinte, este fim de semana não vou entrar, vou estar pela mocha, vou aguardar para o fim de semana que vai. Pá, esta foi a equipa que eu usei, amiguinhos, com uns upgrades equivalentes, como vocês podem ver, a grande diferença, vemos o Lucas Moura a descer para médio ofensivo, é pá, não queria, mas acabei por tomar coragem e tirar o lingar da equipa, é uma carta que é minha, fez 100 jogos, em 100 jogos tem 67 golos, e 55 assistentes, para mim é uma grande, mas uma grande carta. Bom, as grandes novidades, temos o Kanté, a médio defensivo, saiu daqui Ricardo, o Fabinho, temos o Kanté, pá, que para mim é uma carta maravilhosa, aparece demasiado, aqui do lado esquerdo, acabei por experimentar o Leroy Sané, acho que é assim que ele se chama, o Sané, não gostei nada da carta, não aparecia em jogo, e acabei por optar por este Sadio Mané, que é uma carta com um weak foot de 4 estrelas, e movimentos técnicos de 4 estrelas, uma carga alta de trabalho atacante e média defensiva, olhem estas stats para vocês verem, é destacar aqui a velocidade, no remate, o posicionamento de ataque, 90 mais 9, finalização 87, potência de remate 84, pá, é uma carta fabulosa, ao nível do passo, a visão de 83, e o passo curto de 81, não é tão bom em cruzamentos, é uma carta que surge muito ali na área, para poder rematar, o Dribble, 92, reflexos 90, control ball 87, para mim é uma carta fantástica, custou-me Ricardo, 421 mil coins, agora, se eu vou mudar, provavelmente vou mudar de futuro, porque ainda não me sinto muito à vontade com ele, ou não sei jogar com ele, agora, este para mim é a melhor carta, no Golo Kanté, uma aquisição monstruosa, 408 mil coins, o que é que eu vou fazer agora de futuro? Epá, estava a pensar a Kyle Walker aqui, para o lugar do Cancelo, não sei, digam-me aí nos comentários, se é que vocês acham, que se o Cancelo é melhor, o Kyle Walker, acho que é melhor, é um dos melhores defesas direitos do jogo, já era, continua a ser, quero-me desfazer deste laporte, ficar só com o Socrates, ok, quero-me desfazer deste laporte, e vou colocar aqui, nada mais nada menos, do que Van Dijk, é o homem, não meter Van Dijk na defesa, é preferível, não gastares dinheiro em absolutamente mais nada, mas se tivesse um Van Dijk na defesa, tens tu, então a minha ideia seria ficar com Socrates e Van Dijk para já, para o lado esquerdo, vamos optar pela carta Icon do Roberto Carlos, ok, provavelmente no próximo episódio já terá isto tudo, não sei, digam-me o que é que vocês acham, eu tenho um milhão de coins, se vocês optariam por comprar a Van Dijk, eu acho que este ano, é o ano em que eu tenho a melhor equipa, se eu estou a jogar melhor, não sei, estou a jogar ao meu nível, Zé, ok, estou a jogar ao meu nível, mas conseguimos, através de muito pack opening, como é lógico, muito pack opening, muito pack opening, a saírem-me cartas e a vender, consigo, no mercado fazer qualquer coisa, e SBCs e blá 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 blá, senão estava em tal lado, não é, miguinhos, bom, para já é esta equipa que está, bora, vamos primeiro aqui ao Division Rivals, como é que ficou o Division Rivals, riquezão, bom, vamos optar por esta recompensa, é sempre isto que eu faço, traz um pack mega e traz dois packs juniors, este aqui traz o quê? Dois packs megas e quatro packs, são não trocáveis, vais optar pela primeira vez pelo jogo? Não, eu vou trocar sempre, porque isto é um jogo de mercado, é um jogo em que tu precisas de coins, para ir comprar outras cartas, bora, vamos optar por este, fiquei na posição de três, não fiz muitos jogos, fiz só o fim de semana, fim de semana para cá, não fiz absolutamente nada, entretanto, já saíram as novas cartas, os novos desafios, para vocês conseguirem os icons, ok, pack dois de ouro, vai ser o meu primeiro icon, vai ser o Roberto Carlos, pá, eu não sei porquê, mas estou fisgado com aquela carta, e acho que vai ser muito boa, ali para aquele lado esquerdo, mesmo para tirar dali o Mendy, não sei, bora, já tenho a possibilidade de fazer a colocação, para o próximo fim de semana, e vamos agora abrir aqui, Food Champions, fiquei em prata 1, acho que é isso, será, é a prata 1, fiquei com 10 jogos, por 10 ou 9 jogos, acho que foi 9, não sei, precisava de mais 3 vitórias, é pá, mas estava completamente esgotado, já estava a ficar doente, eu pensei, não, deixa de estar, ficamos assim, é muito jogo, na minha opinião, na minha humilde opinião, é muito jogo, é muito jogo que tem que se fazer, eu chego a um ponto, já estou saturado, gostaria de trazer mais, e mais, gostaria, mas fico saturado, bom, bora, é o que temos, se eu sou jogador demais, provavelmente consigo jogar a um ouro 3, se consigo melhor que o ouro 3, não sei, deixa-me ver ao longo da época, como é que eu vou safar, bom, vamos ver o que é que nos vai sair aqui, era bacana que me saísse aqui uma carta boa, deixa eu ver, eu nunca tenho sorte, vai ser o Barrela, apesar de ser uma carta, não vai trazer nada aqui, mas pronto, não vou utilizá-la na mesma, é um pico mais ou menos, não é nada do outro género, do outro mundo, não é amiguinhos, bora, vamos abrir packs, tenho 5 packs para abrir, epá, e vamos ver o que é que vai dar, estou um bocado já cansado de pack openings, mas no início estávamos um bocadinho, com um bocadinho de sorte, agora não, tenho ali mais de um milhão de coins, digam-me se vocês fariam com aquelas cartas, seria sacar o Van Dyke, eu acho que sim, não é amiguinhos, bom, temos pack, ouro, prémio, jumbo, ouro, prémio, jumbo, ouro, prémio, jumbo, pack mega, pack mega, o que é que vamos abrir primeiro, estas aqui é o que, traz consumíveis e traz não sei o que, abrimos estas primeiro, depois vamos abrir estas, para ver o que é que vai dar, bora, que se lixo, siga, bom, não tenho nada de esperança, porque a sorte parece que desapareceu, virou as costas, a sorte amiguinhos, anda lá o Van Dyke, vamos agravar o danço, não saiu nada, não saiu nada, 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 este Van Dyke não me traz sorte, tenho a impressão que tu vais, vais buscar o Van Dyke, e o Van Dyke, bom, não te dá sorte nos packs, vai te trazer sorte na equipa, se o Van Dyke com aquela carta não jogar, ninguém joga, bora, 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 falta 4 packzinhos, bora, deixamos aqueles da UEFA, pode ser que a gente tenha sorte, na cena da UEFA, não é, lá está o Van Dyke, quando acaba de ter isso, não é, nada, ai, ai, eu que o digo, a sorte foi-se mesmo, mas mesmo embora, não sei porquê, perdi, a sorte basou, arrancou a 7 pés, de uma maneira, meu, é pá, ai, ai, ricosão, bora, vamos abrir este jumbo, 24 jogadores, 7 deles são raros, será que é aqui que vai sair, Van Dyke, ah não, Vinicius, vai buscar, hehehehe, e viu, e viu, oh my god, ai, tem chechei da voz, que eu já rio, boa equipe da semana, equipa da semana, o Allendejozinho, do A.N. Jakes, e Stilton, Vendebrik, 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 tá Vendebrik, tá tudo bem contigo, ou não quer gerar gente, ai, olha, 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 tão bonito, olha aqui, tão bonito, zez, o que é que vocês acharam, olha para este pequezinho, estas são quais, estas aqui amarelas, são as UEL, amiguinhos, não, é, este ano eles decidiram fazer diferente, ainda bem, UEFA Europa League, ai, zez, um ponto de lança, engraçado, engraçado, muito engraçado, zez, será que é carta, digam-me vocês aí se é carta, amiguinhos, deixa lá ver a quanto é que ela está no mercado, não deve de ver, está a sair a 24 pau, será que vale a pena vender, será que vale a pena ficar, quanto é que está a sair o Van de Bock, Hans, Tilton, é, 20 cabos, só que fiz 40k neste pack, bom, vamos para os últimos dois, na esperança, será? Anda, yeah, please, please, yeah, nada, nada nesta vida, cara, estou todo entupido, mais à constipação, estou mesmo tótil entupido, amiguinhos, mesmo tótil, 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 bom, vamos para o último pack, pode ser que a gente tenha sorte, será que temos, zez, okas, bora, siga, anda, yeah, please, no último, no último consegues-me sempre surpreender, yeah, não consegues? Vai buscar, nada, ai, mãezinha do céu, extremo esquerdo, anda, e estás a jogar no Orlando do Seaton, deves lá estar a curtir tanto em Orlando, já foste uma carrada de vez à Disney, não já? Olha, um pack de ouro para desbloquear, ainda vai sair qualquer coisa naquele pack de ouro, zez, haha, será que vai? Vamos ver, será que vai sequer neste pack de ouro que sai com um raro apenas? Só tem um raro, queres ver quem é neste pack que sai? Ah, vai sair uma merda, é raro, mas é consumível, ai, my God, bom, bora ver as cartas novas, amiguinhos, não é cartas novas, é os desafios novos, entretanto, eu não sei que contas é que eu fiz, mas eu já tinha as cartas disponíveis, aliás, vou-vos mostrar, já tenho as cartas disponíveis para fazer o meu Roberto Carlos, não sei quantas é que eu fiz, da outra vez fiz o vídeo para vocês, faltou-me colocar uma carta, eu já tinha as 11 cartas que eu precisava, eu pensava que só tinha 10, mas de qualquer maneira falhei uma carta, que elas eram 12, aqui está, já tenho aqui o meu Roberto Carlos Carlos, que eu vou buscar, pá, eu acredito que seja uma carta boa, pelo menos este ano está muito complicado defesas, defesas, defesas tanto esquerdo como direito, já está feito, é só carregar e someter, vou fazer isso para o próximo vídeo, e vamos, vamos curti-lo um bocadinho no próximo vídeo, e a minha pergunta é, vale a pena ir buscar o Vanda, essa pergunta não se faz, é a pergunta só mais idiota de sempre, valerá a pena ir buscar o Vandaio, bom, vocês acham, o que é que temos aqui, troca este icon online, aqui estão, temos aqui, olha aqui, Taça Europeia, vence 5 encontros rivals, com 11 jogadores do céu, complicado de fazer, não estou pela tela inicial, 5 encontros rivals, com 11 jogadores brasileiros, 5, 4 encontros rivals, com 11 jogadores primeiro dono a titulares, 4 encontros rivals, com pelo menos 7 primeiro dono, da Premier League a titulares, vence 4 encontros rivals, com pelo menos 7 jogadores primeiro dono, Liga 1 a titulares, é complicado, mas não é fácil, primeiro dono no Série A, primeiro dono, vocês para fazerem isto, tem que fazer pack openings, só com pack openings é que conseguem isso, eu por exemplo, estou na 5ª divisão, estou entalado, porque os meus primeiros donos, não fazem uma equipa assim por aí além, depois temos aqui o quê, trocas Ica no jogador, que é contra o Squad, é no Squad Battles, não me parece ser tão difícil, são as que eu vou fazer primeiro, provavelmente, 5 encontros, quando na dificuldade mínima, lendário, caraças, não tinha visto esta meu, já os gajos complicar, é normal né, eles deixaram os primeiros desafios, um bocadinho mais fáceis, e agora complicaram os desafios né, por isso é que eu vou optar já, pelo Roberto Carlos, e se calhar nem vou perder muito tempo, com esta situação, bom vocês óculos, espero que tenham gostado, não se esqueçam de reventar, e com o botãozinho do like aí, dessa forma fantástica, já sabem, vou encontrar o Rick, pela Moche, sexta, sábado e domingo, sexta e domingo, não vou ter horário fixo, vou passar por lá aleatoriamente, e no sábado, vou estar das 2 às 4, com o Deiser, e com o Pedro Tim, ok, não vou ter lá a loja, da Merch, do Rick, porque os produtos, houve uma ruptura brutal de stock, vocês já reventaram com o stock, um grande obrigado a todos, tem o primeiro link na descrição, para passar por lá, e já sabes, tens o código 20% de desconto, se mandares vir, duas peças ou mais, Rick, Moche, XL, 20% de desconto, e depois tens o código, Rick XL, não podes juntar os dois, usas o Rick XL, por exemplo, se mandares vir uma t-shirt, ou um Woody, metes Rick XL e não tens portes, likes são maravilhosos, muito obrigado a todos, até à próxima, e fui, obrigado, obrigado, tchau,